Eu espero para ver se você vem Não te troco nessa vida por ninguém Porque eu te amo Eu te quero vir Ah, como eu quero Acontece que na vida a gente tem Ser feliz por ser amada por alguém Porque eu me sinto amada por vocês Maraca, meu amor Diz A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrir Pra te ver cantando Quando a gente ama Não pense em dinheiro De jeito maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Grita o mundo inteiro Eu não quero dinheiro Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Eu te amo Como é que é? Eu te quero ver Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você ficar Porque eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira Fiquei esperando Eu te adoro 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 Não pense em dinheiro